Música Música Novamente juntos No programa Vida Além da Vida Hoje com alegria de estarmos com Eduardo Guimarães E vamos falar sobre o livro espírita na atualidade Porque nós sabemos, não é Eduardo? Que o livro espírita não tem tanto tempo assim A doutrina espírita é praticamente nova ainda Muito nova, né? Se a gente considerar a codificação no século XIX Nós temos aí obras em torno de 150, 160 anos É muito pouco tempo Estudar a doutrina espírita é mais importante do que fazer sessões E provocar fenômenos? Por quê? Porque até pouco tempo e ainda hoje A gente acha que espiritismo é falar com os mortos, né? É verdade O codificador Kardec já diz isso Já dizia isso, né, dona Nela? Quer dizer, o mais importante é a pessoa primeiramente se aculturar Conhecer a doutrina Do que propriamente assistir um fenômeno Diz ele até que se a pessoa assistir uma reunião de trabalhos Reunião prática Se ela não tiver o embasamento da doutrina Ela não entende Ela banaliza aquela experiência espiritual Como está a nossa conduta moral? Na atualidade, 150 anos O que significa reajustar a moral à espiritualidade cristã? 150 anos não dá duas reencarnações, né, Eduardo? É, possivelmente não dá tempo, né? Pode até ser que sim Mas geralmente as pessoas demandam um pouco mais de tempo no plano espiritual Não dá duas reencarnações Então não dá duas Exatamente, quer dizer Estamos reencarnando uma vez Uma vez em termos de espíritas, né? A senhora fala do conhecimento espírita Será que é por isso que não a entendemos bem? É, talvez seja A humanidade ainda está imatura Para entender a mensagem espírita E isso se reflete no nosso movimento espírita No Brasil, que é o maior do mundo E que faltam ainda elementos para a gente entender Por exemplo Nós vamos falar sobre o livro Qual deve ser o objetivo do livro espírita? Porque haja livro que na ficha catalográfica Fala que é psicografado E a gente vê Conhece o espírito, né? De um modo geral De um modo geral Alguns são psicografados e outros não, né? E mesmo que seja psicografado Por que tipo de espírito é? É Dona Helena, a senhora me faz essa pergunta E a gente demandaria aí o programa inteiro Para falar sobre essa única questão E nós temos ainda outras tantas, né? Eu sou extremamente crítico Eu sou extremamente Chego até às vezes a exagerar Sem mordaz com relação ao que se anda hoje publicando Em nome do Espiritismo Em nome da nossa doutrina Eu lembro aqui de que o Jorge Rizzini Em 1984, 83 Ele escreveu um artigo Em que o artigo A introdução do artigo dizia, né? Se o bispo de Barcelona Aquele que queimou os livros de Kardec Queimasse metade do que se produz hoje Em nome do Espiritismo Ao invés de prejudicar Faria um enorme benefício à obra espírita Isso, Dona Helena O Rizzini escreveu no início da década de 80 O Rizzini era um crítico Só não conheceu Muito Eu conheci muito o Rizzini Ele realmente A análise dele era correta Agora Ele Podiam dizer que faltava caridade Mas ele era lúcido Verdade não faltava, né? Verdade não faltava E aí ele dizia isso, então Que os livros de Espiritismo Se se queimasse, né? Assim como Dom Palairo e Termes Lá em Barcelona Queimou os livros de Kardec Se fizessem agora com os livros de Espiritismo Na década de 80 Faria um benefício à obra Eu creio que hoje Século XXI Primeiros anos do século XXI Eu diria que mais de 50% Dona Helena Dessas coisas que tem sido Que tem sido publicadas aí Como a senhora falou Segundo a ficha catalográfica Em nome de Espírita Eu acho que se queimasse 80% A doutrina sairia beneficiária Romances dito psicografado Eduardo Eduardo Se um antigo sacerdote Entre aspas Editasse as confissões Trocando só os nomes Do confessionário Ouvidas por ele Daria livros bem melhores Bem melhores Bem melhores Isso é verdade Não precisava dizer que era um psicografado Era da dor Do sofrimento humano A senhora conviveu com o Chico Durante tantos anos E a análise que eu faço Eu tive poucas oportunidades de contato com o Chico Mas a análise que eu faço É de que o Chico Através da psicografia Não só os livros de Kardec Que foram livros Boa parte deles Orientados pelos espíritos Principalmente o livro dos espíritos Alguns outros livros O próprio Kardec escreveu Sob inspiração das entidades Mas depois de Kardec Dando continuidade A tarefa da codificação As obras do Chico vieram E o curioso é que O Chico abriu Essa possibilidade Do livro psicografado Então ele foi aquele que chegou O lenhador Que chegou abrindo a floresta E infelizmente depois dele Tem vindo tanta gente Usufruindo dessa ideia De que o livro é psicografado Em cima do trabalho que o Chico realizou E realizando trabalhos, obras Muito pouco substanciosas De pouco ingrediente E que infelizmente Às vezes são mais vendidas Do que aquelas que tem mais consistência doutrinária O livro espírita deve ter o foco No interesse do leitor Ou nos objetivos da doutrina espírita Na doutrina A mensagem Tanto, aliás, eu diria que tanto o livro Quanto a própria mensagem espírita Como um todo, dona Helena Eu digo Eu que me movimento mais na fala Nós não podemos subjulgar O nosso discurso A nossa fala Em função do auditório Em função de um momento De uma moda Do que o público exige Existe um discurso espírita Uma mensagem espírita Que deve ser dita E aí sim, claro, será assimilada Pelas pessoas Segundo o interesse E a maturidade dessas pessoas Então, como podemos, por exemplo Esses livros lançados continuamente Que pouco acrescentam ao conhecimento Mas que vendem muito Porque as pessoas têm um objetivo Por exemplo, romances para passar o tempo Não aqueles que edificam Aculturando, muitas vezes, como os romances de Emmanuel São verdadeiras histórias do cristianismo Da época São romances até dolorosos Poerich Coisas Lembrando uma mensagem até muito mundana Com motivações muito do dia a dia O romance, eu acredito que tem o seu valor O bom romance Claro, o bom romance Ele ajuda, ele embala Ele envolve a pessoa na leitura E o romance, ele tem realmente Um papel muito interessante Agora, a senhora vê que os romances de Emmanuel Quem faz essa análise, inclusive É uma socióloga Acho que aqui de São Paulo A Sandra Jagarini Stoll Ela tem uma obra em que ela analisa O Espiritismo à Brasileira Uma obra que vale a pena ser lida Em que ela, falando dos livros do Chico Da psicografia do Chico, ela diz Que às vezes, até o caráter literário Ele fica em segundo plano Por quê? O que interessava o Emmanuel É trazer a mensagem espírita Então, o livro espírita Ele tem que ser exatamente O livro que traz a mensagem espírita E não a mensagem ao sabor De uma sociedade, de um momento, de uma época É possível compatibilizar o comércio de livros Com o ideal espírita O exagero de títulos lançados Pode representar, de alguma forma Um comércio de consequências Eu digo um comércio de consequências Porque a gente sabe O livro é o bom amigo Quando o livro é bom É A senhora fala A senhora pergunta Se pode gerar um comércio de consequências Eu diria assim, deletérias Lado negativo Eu não digo que pode gerar, não Já gerou Eu acredito que o que se produz hoje A quantidade de títulos É uma enormidade São centenas de obras lançadas E aí, sob essa tutela de ser psicografada E as pessoas acham que por ser do espírito Ou supostamente do espírito O livro tem mais valia Isso empesteou o movimento espírita A obra de baixo valor E isso já contaminou o nosso ambiente De uma maneira muito infeliz Eu acho que não é um processo Que está por vir, não Ele já veio O reducionismo O empobrecimento Do conteúdo espírita A partir da literatura espírita E, por exemplo Você lembrou sobre o Chico O que é que a gente observa? Como o Chico é essa personalidade Dentro do espiritismo Muita gente achou por bem Usar o seu nome Para poder escrever livros E a gente vê que é livro De que ou já tem tudo dito Exato Ou se diz alguma novidade Ainda é pior Porque não é dele Nós dissemos que os livros do Chico Foram em torno de 412 416 e 416 e 13 Dele encarnado Livros que ele publicou Livros que ele deu Para instituições Idôneas Para que elas publicassem E eu espantei-me Diante do fato De agora soube De que existem mais algumas Vários livros Talvez mais de duas dezenas De livros Que estão sendo lançados Como sendo Psicografias do Chico Depois da desencarnação dele Eu fico pensando Quer dizer O direito as pessoas têm De publicar coisas Que o próprio Chico Ele não achou por bem Publicar Não Como muitas vezes eu digo Coisas que se Emmanuel Não registrou Através de Chico Exato E era Emmanuel Que era o mentor Que conduzia A responsabilidade psicográfica De Chico Ele não assinou Não deve ser dita Dona Ana, só tem notícias De que o Emmanuel Ele interferia Às vezes mandando Ordenando Que os escritores Alterassem a mensagem Há casos de poetas De Parnas de Alentúmulo Em que o escritor Ia fazer um verso Terminar o soneto Com um verso Que o Emmanuel Não achou adequado Ele não passa E pediu Para ele alterar Senão você altere Esse verso Porque esse verbo Não condiz com a verdade Porque lógico Porque o espírito Do escritor Não tinha a mesma Categoria espiritual De Emmanuel Daí ele fazia Supervisão Lógico Emmanuel estava perto Não Isso não pode ser dito Porque isso era O pensamento do poeta Exatamente Mas não é o que fala A doutrina espírita E a gente então Questiona hoje Quer dizer Falta essa censura Esse discernimento Essa avaliação Do Emmanuel Quer dizer Então as pessoas Vão produzindo Com o nome do Chico Você lembrou bem Há livros De espíritos Do mundo espiritual Que trazem Certas novidades Que Chico Não as aceitaria Será que Assim como Emmanuel Chico também Está de acordo Com isso Se publique Acredito não Acredito que não É contra a doutrina É claro É claro É claro Dona Nena Que nem tudo Foi dito em doutrina O próprio Kardec Chamou atenção Para o caráter Progressista da doutrina Não resta dúvida Mas o grande problema É que essas pessoas Vêm ao movimento Com novidades E o que é pior ainda Além de haver Esses escritores Que ousam Trazendo novidades Algumas descabidas Sem nenhum Dado de coerência De avaliação Há um público Ávido Por essas novidades O problema É só Que acaba Havendo um entrosamento Entre aquele que escreve E aqueles que leem Então há pessoas Que acham por exemplo Que as informações Do Chico Já foram trapassadas E eles já sabem tudo Já leram tudo Já falaram tudo Quando em verdade Nós não conhecemos A obra do Chico Nós lançamos No Aureliano Esse ano Uma campanha De ler Os 112 livros Do Emmanuel Psicografados pelo Chico Porque um dado interessante Que eu não tinha É de que embora O Chico tenha Psicografado Mais de 400 livros Muitos desses São de outros autores Do Emmanuel mesmo Parece-me Que são 117 Então nós estamos lançando No Aureliano Lançamos esse ano Em outubro A campanha Da leitura de Emmanuel Fizemos uma gincana Para saber Quem completará Ler Os 117 livros De Emmanuel Primeiramente Vamos a um breve intervalo E voltamos em seguida O programa Vida Além da Vida Tem o apoio cultural Da Livraria Espírita União Adquira estas e outras Importantes obras Na Livraria Espírita União Sempre as melhores publicações Sempre as melhores publicações espíritas do país Livros de todas as editoras espíritas Descontos especiais para centros espíritas Associações, livrarias e clubes de livros Livraria Espírita União Avenida Rangel Pestana Avenida Rangel Pestana 233 Ao lado da estação C do metrô Voltamos com Vida Além da Vida Hoje falando com Eduardo Guimarães Temos a sensação de que enquanto proliferam livros espíritas Que acrescentam pouco ao conhecimento do mundo espiritual Muitas informações não nos tem sido reveladas E elas seriam muito úteis para nos auxiliar Esse pensamento está correto? Eu acho corretíssimo, dona Lina Eu não vou aqui, infelizmente, pelo tempo escasso do nosso programa Não vou me permitir sequer trazer exemplos Porque talvez confundiria mais do que esclareceria Mas o fato é de que há mesmo pontos da qualificação É de que nós carecemos de entendimento E essas revelações estão aí sem que tenhamos acesso a elas Ao lado dessas que nós sentimos falta de novos esclarecimentos Que por certo devem estar vindo a um determinado tempo Por alguma... enfim, de alguma forma Mas ao lado disso, o que acontece é que as pessoas estão publicando Escrevendo as mesmas coisas A gente lê meia dúzia, às vezes uma dúzia de livros Com títulos diferentes E a senhora tem a mesma mensagem O mesmo conteúdo Não altera, não construiu nada além Tendo perdido tanto tempo O pessoal estava reclamando de uma crise No livro, por causa da internet, do celular Eu falei, olha, se se acrescentar o livro Espírita Até ela vai ser beneficiada Porque vai com essa crise Porque aí, naturalmente O que a gente acha É que, meu Deus, será por dinheiro que se editam nesses livros? Não por ideal? Tem muito interesse comercial Infelizmente, coisas do mundo Aliás, a pergunta que a senhora fez O da César, né? É isso É a gente considerar as coisas Confundir as coisas do mundo E as coisas espirituais É verdade que a literatura espírita É de difícil entendimento? É isso É muito interessante A sua colocação Porque as pessoas acham O linguajar difícil Talvez a língua Na medida em que ela evolui com o tempo Ela vai assumindo características diferentes Hoje nós temos os textos mais objetivos A mensagem, a palavra é mais direta E os livros espíritas Do final do século XIX Os próprios livros de Kardec São textos mais elaborados Alguns do Chico também o são Mas também não chega a ser de livros Em que impossibilite a pessoa de ler Acredito que os livros também Eles têm uma responsabilidade De manter a grandeza da língua Também se a gente abre um livro E a pessoa também não se vê forçada A ir ao dicionário Algumas vezes A pessoa também não cresce em vocabulário Não se ilustra, né? Então ler o livro também Que não soma em termos de cultura É uma escolha Mas não é que as coisas Nós quando começamos na matemática Ela é um bicho de sete cabeças É possível E a gente vai estudando O livro pede Que a pessoa vá Uma vez por página Ao dicionário Ou que seja algumas páginas A pessoa tem de ir ao dicionário Obviamente O livro também Que se adequa Ao universo cultural De todo leitor E às vezes Um leitor simplório É um livro também Que não acrescenta Que não soma Muita coisa espiritual Livros que amordam o sobrenatural Explorando o medo Isso há muito hoje Tem vendagem surpreendente Eles contribuem de alguma forma Para a difusão do espiritismo? Talvez, talvez Eu não tenho clareza Da minha opinião, dona Nena Eu sou tendente a imaginar Que o livro Ele tenha O livro mais sério É o que justifique Mas Há algumas pessoas Que advogam De que algumas obras Que trazem Alguma menção A esse mundo mais Fantasmagórico A essa ideia mais De Fantasmas Enfim Que isso Tenderia Despertaria a pessoa Para o lado espiritual Eu tenho minhas dúvidas Eu particularmente Defendo a ideia De que o livro Principalmente o livro espírita Deva ser sempre sério E essas obras Eu tenho minhas dúvidas Se elas de fato Sensibilizam as pessoas Para obras mais sérias Como reconhecer Um bom livro espírita? É um livro que edifica E consola O livro espírita Ele tem de instruir E ele tem de consolar O livro espírita A característica dele é essa Instruir de verdade E consolar Acredito que esse Seja o parâmetro Básico De uma boa obra espírita Agora Nós vamos entrar Num assunto Até quase polêmico Basta leitura E estudo Dos livros espíritas Para uma boa Formação religiosa Ou é indispensável A frequência Casa espírita Ficar na leitura E no estudo Que ricos há Riscos Porque há casas espíritas Que o curso Para estudo É de seis anos Uma faculdade de medicina Mais Agora Você veja Um sacerdote Praticamente O tempo de seminário Dele é menor A pessoa fica seis anos Num curso Fazendo Anos Após anos O que lucra isso É Eu acredito que Tenhamos Temos de ter Clareza Do que Da época atual Em que as pessoas Têm a facilidade De acesso A internet Hoje a senhora Chega em casa De um aparelho De celular A senhora pode ouvir Palestra De quem a senhora quiser No conforto Da sua casa E algumas pessoas Têm optado Por isso Acredito que Isso A instrução Em si A pessoa pode fazer Até por autodidatismo A pessoa A rigor Não precisa nem Frequentar grupo Nenhum Mas acredito Que a religião Ela envolva A convivência A pessoa Tem assim De ter A participação Na casa espírita Estudar junto Ouvir opiniões Diferentes A relação Da proximidade De ver o outro Do abraço Da convivência Do espírito De comunidade Mas não são cursos Isso É Mas isso é diferente Do que a senhora falou Que são aquelas exigências E até Digo esse passagem Até um pouco pedantes Um pouco arrogantes De que achando Que a pessoa Se forma em espiritismo Ao final de seis anos Ela pode se instruir Ela pode se mostrar E às vezes até não Se confunde E ainda tem isso Mas vamos que ela possa Até conhecer O espiritismo Em teoria Mas ser espírita É mais do que isso Mas Para terminarmos Muitas datas Têm sido previstas Para o fim do mundo Isso Desde o antemio A mil passarás Mas a dois mil Não chegarás Quando foi o ano Dois mil Estávamos todo mundo Assustado E dois mil passou Agora Estamos no limiar De dois mil e dezenove Até agora Nada O que dizer Da previsão Revelada Em livros Para este ano Isso chama-se Eu estou começando A chamar isso Do apocalipse espírita Isso está lá No livro de Esdras Do Velho Testamento Já prevendo A vinda do Senhor Depois Paulo Fala Também Da vinda de Jesus O apocalipse de João No Novo Testamento E o Espírita Agora inventou O apocalipse espírita É a ideia De que o mundo Vai acabar E o mundo de transição Está vindo E isso Por incrível Pareça Em rapidíssimas palavras Dona Nena Nós estamos terminando O programa Mas é incrível Como é que isso Penetrou De tal forma O nosso movimento É o medo É o que nós dizemos Em que A mesma A mesma mentalidade Das igrejas Pentecostais As igrejas De final de tempo As igrejas Adventistas Quer dizer Como é que O Espírita Se deixa Conduzir O medo Por esse tipo De ideia Porque o medo É um sentimento Perigoso Exatamente Destrutivo Às vezes Então Você com medo Que o mundo Vai acabar Compra o livro Está se preparando O mundo vai terminar É o sentimento Do medo Usado nas criaturas Eu sugeriria Eu sugeriria Eu sugeriria que as pessoas Lessem O capítulo 16 E o capítulo 18 De a gênese De Kardec O caráter A ciência Da pré-ciência E a última parte Dezoito Sinal dos tempos Nós vamos ver ali Que o Kardec Pondera com muita clareza Com muito discernimento O que será Essa imigração Dos espíritos Na medida em que Alguns sairão daqui E outros chegarão Mas não dessa maneira Como o movimento Tem produzido Divulgado E alimentado A ilusão Nas pessoas É o medo Cuidado com o medo Vacine-se contra ele Nosso programa Chega ao fim Até a próxima semana Se Deus quiser Legenda por Sônia Ruberti